Eu sou a Edilaine e eu sou a Lidia. Esse é o Bergui no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Homem Falho. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e curte o vídeo. Esse é um monólogo feito pelo Gabriel Pernambuco com a direção do Márcio Massena. A peça fala sobre a cidade de Calcutá, na Índia, que é uma cidade que é considerada um dos maiores locais de prostituição feminina do mundo. E para fazer essa peça, Gabriel Pernambuco realmente precisou ir até lá. Na verdade, essa peça só existe por conta de uma vivência dele na Ásia e ele teve uma percepção sobre tudo aquilo, diferenciado sobre o que é ser homem. Por que essas mulheres passam por tudo isso? E com isso ele fez um paralelo aqui com as mulheres brasileiras. E nesse paralelo que ele faz com relação ao que é ser homem, como que é ser homem na sociedade, tanto na Índia, quanto no Brasil, tanto no Oriente, quanto no Ocidente, ele faz uma incursão para si próprio, para dentro de si. O que é ele como homem? Quem é ele? Quem é o próprio personagem como homem? Como um ser humano masculino? Então existe uma percepção dele, uma desconstrução ou um princípio de desconstrução ou um querer desconstruir a si próprio como macho alfa, o que é machista mesmo, o que foi construído pela sociedade dessa forma. Existe essa viagem, né? Que a gente vai até a Índia com ele e até dentro dele com ele mesmo. Tendo isso, o que mais impacta na peça é o cenário. É sério, gente, quando abriu as cortinas, eu fiquei de boca aberta. É impressionante o que eles fizeram ali. Nós fomos para a Índia ali só pelo cenário. Eu consegui ir para a Índia finalmente! Meu sonho foi realizado! Obrigada, porque eu sempre tive muita vontade e eu tive essa sensação de estar na Índia acompanhando a história. Quando a Neném falou que ela ficou de queixo caído, não foi só ela não. É que todo mundo é impactado ali depois que acende a luz do fundo que a gente vê o cenário indiano. Então a gente percebe um... Oh, meu Deus! Nossa! Porque é muito impressionante. Primeiro que a peça começa já nos colocando no palco, colocando o público no palco. Então o público fica no palco, o ator fica na plateia e não é à toa, existe essa inversão justamente para que a gente possa se sentir nas vielas da Índia, nas vielas de Calcutá. No decorrer da peça, a gente vai nos situando e ele vai nos contando o que acontece lá. Por exemplo, essa cidade é inundada duas vezes por dia por um rio. Você imagina, se a gente já tem um transtorno gigantesco quando aqui em São Paulo, principalmente, nas chuvas de janeiro, a gente já tem aquele transtorno de enchente, inundação, imagina isso duas vezes por dia. E o cenário também é composto por muitos sacos plásticos que simbolizam ali a sujeira que o rio traz, porque não é um rio limpo não, gente, é um rio tipo o rio Tietê. Então é fezes, é sujeira, é esgoto, tudo ali vai em várias casas, em vários prostíbulos e volta para o seu curso normal. Então ele nos conta isso, nos situa uma curiosidade e é muito interessante como a gente consegue aprender também através dessa peça. Compondo o cenário, em um dado momento, o personagem vai nos contando sobre a vivência dele, sobre o que está acontecendo, nos situando ali na peça mesmo e ele vai montando uma mesa enquanto ele vai nos falando. Então essa mesa, achei uma sacada ótima, que ela vira um palanque no meio da plateia e ele vai construindo ela com tábuas. E essas tábuas estão espalhadas por toda a plateia. Então ele vai lá e tal, põe uma tábua, vai lá e põe outra tábua. E ali ele usa aquela mesa como palanque, ele usa como cama, ele usa para conversar com a gente e é outro ponto positivo da cenografia. Como a Lídia disse antes que tem um lixo que representa ali o rio, a sujeira, a poluição dos rios, ele usa esse lixo como figurino também. E esse figurino ficou muito bem feito, que é um figurino que parece ser com material reciclado, ficou muito inteligente à proposta e além de bonito. Apesar da Lídia ter uma angústia com plástico, vocês já sabem disso, por sinal, mas é uma proposta extremamente inteligente. Complementando a peça, também tem a trilha sonora. Tem um momento em que o personagem toca a música K.O., da Pabllo Vittar, no ukulele. E fica a coisa má fofinha. É lógico que ele fala assim, não, não deu certo, né? Mas só de você ter essa proposta completamente inovadora, já valeu a peça. Fora isso, complementando também a trilha sonora, a gente percebe que o operador de som e a trilha sonora eram precisos. A trilha sonora era precisa para aquele momento e o operador de som não se deixava esquecer ou colocava antes ou depois do momento necessário. Não, era cirúrgico. O momento ali era de tocar Spice Girls, porque sim, tocamos Pabllo Vittar e tocamos Spice Girls na mesma peça. Tocamos. Então era hora de tocar? Tocamos. E foi sensacional. Essa peça é uma peça muito importante para que todos os homens possam assistir. As mulheres se identificam muito com o texto, mas os homens têm essa necessidade de se pôr no lugar que o personagem ali está se colocando. Porque esse personagem, ele está no lugar de observador e não de opressor, que é o lugar que o homem já está acostumado a ocupar. Então é uma vivência totalmente diferente para o homem. Eu vi depoimentos de pessoas que foram assistir essa peça, homens que foram assistir. Eles saíram impactados com essa peça. Entretanto, eu observei ali um cidadão, aquele típico hétero top, sabe? Com aquela camisetinha grudadinha, com aquele jeito de andar, com aquele peitoral mais elevadinho, que ele estava completamente incomodado na peça. Ele se remexia, ele atendia o celular. Chocada. Chocada. Eu nem notei, eu estava tão ali atenta. Chocada. Então ele mexia no celular, tocou duas vezes o celular dele, ele teve a capacidade de atender. Por que, gente? Por que isso? Porque incomodou. Porque foi ali, o espizinhou no calo, sabe? Tipo, eu estou me vendo ali, eu já fiz tudo isso, toda essa merda. E não é uma mulher louca falando, né? Porque se mulher fala, é louca. Nossa, não é nada a ver. Nossa, não sabe o que está falando. Porque a gente passa, mas a gente não sabe o que está fazendo, né? É impressionante. É eles que sabem tudo. Então, um homem se colocando no lugar, falando exatamente, ele sendo homem, sendo hétero, como ele mesmo fala no texto, então realmente traz esse impacto que a Lidia falou, né? Olha só. Uma vivência. E o interessante é que ele não se coloca na posição de, eu vou defender o feminismo, ou eu vou defender, ou eu vou falar, estou no lugar de falar da mulher. Não. Ele não está no local de falar da mulher. Ele não pega isso para si. Tanto que ele fala, essa peça é principalmente para que homens venham assistir. Por quê? Porque ele, observando o universo feminino, e observando o dano que o homem pode causar numa mulher, é que ele se colocou, será que eu faço isso? Será que em mim também existe essa impressão de opressão? Então, ele vai refletindo, e vai se moldando, porque ele chega à conclusão que sim, ele já foi um heterotope, sabe? Ele já foi uma pessoa que estava num lugar que ele não via nada demais no que acontecia. E, de repente, ele teve essa incursão, como eu falei no começo do vídeo, uma incursão para perceber, não, eu posso ser diferente. Eu sou hétero, eu sou homem, e sou branco. Ou seja, privilegiadíssimo. Mas eu posso sim ter empatia. Eu posso sim me colocar no lugar e saber que eu não devo fazer determinadas coisas. Então, essa observação incomoda quem ainda não está pronto para mudar. Quem ainda acha que está tudo bem, está tudo certo, a sociedade tem que continuar assim. Por isso que tem esse tipo de reação também. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção e foi muito legal nessa peça. Além de tudo isso que a gente já falou, né? Primeiro, quando ele quebra a quarta parede e ele fala é uma merda. Desculpa, mamãe. Foi o que ele falou. É uma merda quando o ator quebra a quarta parede, né? Você fica pensando e agora que ele vai chamar a gente para interagir. Aí ele fala é, vocês estão certos. E a gente realmente interage ali todo mundo interagindo com uma determinada coisa que ele nos propõe. E é sensacional, gente. Vai sem medo porque ninguém está pagando o mico sozinho. Está todo mundo junto, unido ali, ó. E é sensacional porque inclusive ele também se coloca nessa posição que foi muito da hora. E a segunda coisa que eu achei a coisa mais rica dessa encenação toda foi o barquinho de papel andando mesmo assim sozinho pelo cenário que foi a coisa mais fofa e ficou super lúdico. Adorei. Achei incrível. E essa peça ele mesmo fala que ao falar ele acaba mudando. E essa peça nós falamos assistimos falamos sobre isso e isso vai trazer a mudança eu acredito. Então vale realmente a pena assistir. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal curta o vídeo compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram tudo arroba alberg72 E como a gente sempre fala por aqui Vão Teatro! Tchau! 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 Tchau!